Meli, Meliê Meli, Meliê Bom? Tudo bem? Tudo Cadê o saco de batata que você ia trazer? Não coube no ônibus Brincadeira, brincadeira Vem cá, o que vocês vão cantar? Hoje nós vamos cantar o Winter Light da Sarah Brightman Música Maestro 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 Maestro Música 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 Maestro público, parabéns. Nota, eu tenho que mudar. Nota, 100, alcançou 1160. Registadeu, só fala nego, não dá nota. Olha que coisa interessante, de todas as apresentações que eu vi de vocês, esta foi a canção mais difícil que vocês escolheram, em termos de harmonia, em termos de melodia, essa canção é complicadíssima. Paradoxalmente, bonito isso, né? Paradoxalmente foi a interpretação mais legal que vocês fizeram até agora. Vocês dominaram a canção de uma maneira muito inteligente, eu achei só que vocês precisam melhorar um pouquinho a pronúncia do inglês, que ainda está um pouco meio arrastado, assim, e faltou dosar um pouquinho da dinâmica entre vocês duas, assim, mas a maneira como vocês domaram essa canção, volto a dizer, uma canção muito difícil, foi quase brilhante. Quem está chorando? Por que, Neila? Não resisti, gente, eu tive que respirar, me emocionei muito. Semana passada eu dei 70, mas porque eu falei assim, semana passada eu dei 70, porque eu achava que elas precisavam ouvir uma crítica bacana, porque eu sabia que elas iam chegar na semana seguinte a fazer isso que elas fizeram. Fácil é fazer com técnica, é fazer bonita, agora emocionar não é fácil, não é qualquer artista que consegue. Marli Marley só fala, e por favor não fala da vida do Ari. Acontece, acontece Raul, que, veja bem, eu só tenho elogiado essas duas meninas, e hoje lamentavelmente eu tenho que fazer uma crítica. Realmente elas escolheram uma música dificílima, elas foram maravilhosamente bem cantando, concordo plenamente com o Regis, inglês não pode ser decorado, tem que ser pronunciado e bem pronunciado. Mas hoje a presença cênica de vocês deixou muito a desejar. Eu vi duas pessoas totalmente parada, a sensação que eu tive aqui, Meli, Meliê, é que vocês, vamos cantar, cantamos bem, está tudo bem. Não, meu amor, vocês tem que vir, tem que vir com tudo. É apenas uma opinião para vocês crescerem. Messias, você está de acordo com o que ela está falando? Eu estou de acordo quando ela diz que tem que ter postura, porque numa canção dessa não pede movimento, pede uma postura até de seriedade. Se vocês ficassem paradas, concentradas nessa música o tempo todo, seria o suficiente. A senhora me dá licença, pelo amor de Deus, o programa Raul Gil é estouro de audiência em Palestina. Obrigado. Alô, Palestina! O senhor mande um abraço para o Jean Kelso. Manda um abraço para o Jean Kelso. Alô, Pernambuco, Bahia, Alacoia, Ceará, Sergipe, Rondônia, Roraima, Amapá, Espírito Santo, Ceará, Piauí.